O que você precisa saber como coach? Bem-vindo a mais uma sessão de perguntas e respostas. Talvez você tenha percebido, eu tiro um período, uma hora, para fazer essas gravações e agora é um momento muito importante. E eu vou pegando os e-mails que a minha equipe manda de dúvidas e respostas e vou construindo aqui as perguntas e respostas. Porque eu disse que esse é um momento muito importante. Eu estou vendo aqui a pergunta e resposta e a pergunta do Alex Teixeira, de Minas Gerais, posso demitir o meu cliente? E ele coloca os três itens, né? Ah, quando eu não sei, quando a responsabilidade, quando eu não assumi responsabilidade ou comprometimento. Ou seja, fica falando muito, não sei, não assumi responsabilidade ou comprometimento. Mas mais do que isso, o que me chamou nesse e-mail aqui é uma coisa muito importante. Ele colocou a fonte de onde ele está obtendo isso. E rapidamente, fui no meu computador e fui lá checar. Gostaria, sinceramente, que você que está fazendo esses programas de mentoring não levasse para o lado pessoal. Eu fiquei até chocado agora, realmente. Eu tenho uma estima enorme por você. Você sabe de quem eu estou falando, né? Quem está me assistindo esse vídeo sabe. Que está fazendo esses programas de mentoria, de até divulgar a profissão coach, tentar contribuir. Então, entenda. Realmente, do fundo do meu coração, não é um processo para te descaracterizar. Muito pelo contrário. Está aqui o vídeo gravado. Caso você queira vir conversar comigo para que a gente possa estabelecer um relacionamento que nós não tivemos ainda a oportunidade, eu teria o maior prazer em contribuir com você nessa sua jornada, né? Para você atuar realmente nesse processo que você identificou de melhoria de profissionais de coach. Mas, eu tenho que estabelecer algumas coisas que são importantes, que são faladas nos nossos treinamentos e, por alguma razão, as pessoas estão ficando confusas. Não vou citar o nome, é claro. A pessoa que está me assistindo sabe disso. E, sinceramente, do fundo do meu coração, eu quero contribuir não só com os coaches que estão me assistindo, mas também com este programa, com esse profissional da área do coach, que está também tentando ajudar as pessoas a contribuir nas suas carreiras. Tudo bem? Então, está aqui feita a minha contribuição, a minha palavra, no sentido de estabelecer um relacionamento com você, porque não é nada pessoal. Infelizmente, eu tive um choque agora, estou, assim, emoção confusa, um pouco de tristeza, porque você é uma pessoa que se formou aqui na Sociedade Brasileira de Coaching e as pessoas falam muito bem de você. Tudo bem? Então, seria um prazer tê-lo aqui. Mas, vamos lá. A nossa sessão. Posso demitir o meu cliente? Aí, veio a dúvida. Ah, mas quando o meu cliente fala muito, eu não sei. Eu não sei. Eu não sei fazer isso, mas eu não sei fazer aquilo. Eu não sei fazer aquilo lá, mas... Ah, cara, mas... E como que você pode emagrecer? Eu não sei. Mas como você pode melhorar a sua carreira? Eu não sei. Está errado? Eu tenho que demitir o meu cliente quando ele realmente fala não sei? De uma maneira simplista, entenda o seguinte. Todas essas três conceitos não servem para demitir ninguém. Primeiro, nós não demitimos clientes. Tudo bem? Eu não vejo... Eu vou dar o oposto daqui um pouco. Por isso, fique aqui nesse vídeo. Eu não vejo nenhuma razão para alguém te pagar 200, 300, 500, numa sessão de life para ser demitido. Qual a razão que essa pessoa pagaria para não fazer as coisas, para não se comprometer, para não se responsabilizar pela sua própria vida ou não achar caminhos para fazer aquilo que deve ser feito? Isso é no life, no pessoal e profissional. Não faz sentido isso. Tudo bem? O que faz sentido é você, como coach, não possui estratégias adequadas para lidar com esses momentos do processo de coaching que eles ocorrem e ocorrerão muito. Agora, o outro lado da moeda, como eu prometi para vocês. Dentro das empresas, no executive, business coaching, por isso que eu falei que é o outro lado da moeda e é a necessidade de você se especializar sempre, no processo, muitas vezes, de executive coaching, o seu cliente é a empresa. O coachee é aquele que vai fazer os seus processos de coaching. A empresa, o RH, o diretor dele, contrata para essa pessoa um processo de coaching para ele. Só que quando você vai trabalhar no processo de coaching com ele, ele está tão atarefado com outros objetivos a serem atingidos, não está alinhado no processo de RH com os objetivos, por exemplo, está passando por uma etapa de aquisição, está passando por uma etapa de colocar um novo produto, um novo serviço no mercado, está num processo de busca para lidar com o market share. E, às vezes, ele não está pronto, ele não está no momento de parar uma hora por dia, porque ele está num processo que a gente chama de startup, ele está em action. e não é esse momento. Então, você não demite, você abre um processo temporal com o seu cliente. Mas, falado tudo isso, vamos voltar aqui, o que você precisa fazer, realmente fazer, quando cada uma dessas situações ocorrerem. A gente ensina no nosso treinamento de coaching, no processo de coaching, algumas coisas simples. Quando eu falo, eu não sei. Uma das perguntas simples é, ah, e se você soubesse? Isso parece ser legal, é bastante interessante, mas para momentos curtos. A pessoa chega e fala o seguinte, eu não lembro onde eu guardei a chave do meu carro. E ela, não lembro, eu não lembro, eu não lembro. O que acontece? Isso aqui cria uma paralisia cerebral. O nosso cérebro, se a gente precisa dar o comando correto para o nosso cérebro, para ele continuar buscando as respostas. Se você fala o seguinte, eu não sei onde está a chave do meu carro, eu não sei como fazer isso, eu não sei como fazer aquilo, de fato, você já está dando um comando para o seu cérebro, e fala o seguinte, não precisa pesquisar mais nada, não precisa trabalhar nas suas memórias, porque você realmente não sabe. Então, essa pergunta, se eu soubesse, ela pode ser útil, mas para coisas simplistas. Agora, para coisas complexas, mas coisas mais complexas, por exemplo, dentro dos negócios, na arte de liderar, realmente as pessoas não sabem. Eu mesmo não sei muita coisa na minha vida. Eu estou aprendendo todo o tempo. Aí, você pode até utilizar, que segundo esse e-mail está dizendo, é o seguinte, ah, mas então você pega o seguinte, ah, quem sabe? Pode ser uma coisa legal, mas novamente, uma coisa simplista. Por exemplo, a pessoa está com um problema no relacionamento, aí você fala, eu não sei como fazer o meu relacionamento melhorar. Aí, você vira para a pessoa e pergunta, tá bem, mas você conhece alguém que tem um bom relacionamento? Conheço. O que essa pessoa faz? Aí, ele começa a elencar uma série de ações, atitudes que essa pessoa possui, e começa a implementar para a vida pessoal. Mas, novamente, isso aqui, essas duas abordagens, são abordagens extremamente simplistas. No mundo dos negócios, ou quando você tem que construir alguma coisa, você tem que trilhar caminhos novos, não basta você falar o seguinte para o teu cliente, ok, o teu cliente vem com o desejo e fala o seguinte, eu quero aumentar o meu faturamento em cinco vezes, dez vezes. Aí, você pergunta para o seu cliente, ok, como você vai fazer isso? Ele vai falar, não sei. Ok, mas você sabe alguém que fez isso? Sei, meu concorrente aqui do lado, não para de entrar nego lá dentro. Aí, o que ele fez? Ele vai continuar falando, eu não sei, porque ele não sabe. Por isso, do papel do coach, entender que existe diversas abordagens com os clientes. Fundamentalmente, nós estamos falando de estratégias. Tudo bem? Nessas duas, nós abordamos estratégias mentais, mas tem estratégias de negócios que você precisa saber para contribuir com o seu cliente. Se você não sabe como aumentar a produtividade de uma empresa, se você não sabe como aumentar o faturamento, como você não sabe aumentar a lucratividade, como que você vai contribuir com o seu cliente? Então, entenda o seguinte, dentro de um processo de um treinamento de coaching, existem estratégias, podem ser mentais, podem ser comportamentais, podem ser emocionais, e estratégias de negócio. Então, entenda o seguinte, você não demite ninguém, você busca saber por que o seu cliente está falando tanto eu não sei, e busque também fazer com que você faça as perguntas corretas para que ele possa descobrir os caminhos para entrar em ação. Tudo bem até aí? Esse vídeo está muito longo para vocês? Está muito longo? Fica mais um pouco comigo, que eu quero falar sobre responsabilidade e comprometimento, muito rápido, vai. Fica comigo? Já que você está comigo e você decidiu, dá um like aí, curta esse vídeo, faça seu comentário, faça sua pergunta, que para mim é muito importante. Vamos lá, quando o seu cliente fala o seguinte, responsabilidade, ele não assume a responsabilidade pela própria vida, pelas suas ações, pelo que ele está querendo, novamente, você já viu alguém pagar alguma coisa para você? ou você já viu alguém, você está com problema no seu carro, aí você leva o seu carro no mecânico, você paga 10 mil reais para o mecânico consertar o carro, e aí você vai buscar o carro, o mecânico vira para você e fala o seguinte, não consegui consertar o seu carro, não arrumaram o seu carro, sabe por quê? Porque ele não assumiu a responsabilidade. Para com isso. Um dos princípios, número um do coaching, é a responsabilidade. Agora, você tem que assumir essa responsabilidade para você também, de fazer o seu cliente mudar a forma com que ele pense, para poder assumir o controle e a responsabilidade da sua própria vida. E esse é um fator chave encontrado em todas as pessoas bem-sucedidas. Pessoas bem-sucedidas, elas assumem o controle de suas vidas. Mas a pergunta aqui é, por que pessoas bem-sucedidas conseguem assumir o controle das suas vidas em qualquer área? Física, mental, emocional, social, nos relacionamentos. Por que pessoas bem-sucedidas conseguem assumir o controle de suas vidas, independente do que aconteça no ambiente interno das suas casas ou no ambiente externo de uma economia? Por que essas pessoas conseguem? Porque elas conseguem, primeiro, vamos falar uma coisa muito importante, avaliar as consequências de não ter aquilo que ela gostaria de ter. quando o seu cliente não está conseguindo assumir a responsabilidade, você não percebe que ele assume a responsabilidade pela área em questão, você, num processo de coaching, tem que estabelecer muito fortemente o objetivo desejado que ele quer. Por isso da área de alavanca, por isso que nós trabalhamos resultados esperados, por isso que nós trabalhamos ganhos e perdas, para que ele entenda que se ele não obtiver aquilo, aquilo, o que ele deseja, isso vai lhe trazer prejuízos emocionais, financeiros, profissionais, na sua própria vida. E quando uma pessoa percebe que as consequências são enormes, não existe ninguém, consequências negativas são enormes, não existe ninguém que não busque assumir a responsabilidade para mudar o destino da sua vida. Terceiro e último, muito rápido também, vamos lá, comprometimento. Fica um pouco mais comigo, se você é coach de verdade, se você é coach de verdade, se você é coach de verdade, você tem estamina. Estamina é aguentar as sessões de coaching para fazer o seu cliente chegar no resultado. Por isso, fica aqui comigo, na última, o seu cliente não está comprometido. Novamente, a mesma ideia, eu nunca vi ninguém pagar por alguma coisa e não está comprometido por algo. A pergunta é o contrário, o que você tem que fazer para que o seu cliente fique comprometido? E aqui é um segredo muito simples, que nós ensinamos no nosso processo de coaching, por isso que o nosso processo de coaching atinge resultados, porque etapa por etapa, você vai construindo o seu cliente para tomar maiores decisões, para entrar em ação de forma mais efetiva. E aqui, a palavra chama-se motivação. Ah, Marvilela, motivação não é um conceito de ganhos e perdas, de dor e prazer, esse negócio de consequências que você falou? Não. aqui é o conceito que nós falamos no nosso treinamento entre a diferença entre metas, não vou escrever aqui não, entre metas fins e metas meio. Metas fins, elas servem para te inspirar, para buscar algo novo, te traz motivação. Por quê? Porque o teu dia a dia é muito difícil. não existe nenhum empresário bem-sucedido, não existe nenhum relacionamento bem-sucedido, não existe nenhuma pessoa com uma carreira brilhante, bem-sucedida, que não teve que trabalhar muito, que teve que se esforçar muito para obter aqueles resultados. O dia a dia para obter os resultados que você deseja é muito difícil e muito desgastante. O exemplo que eu usualmente falo quando eu falo sobre isso nos meus treinamentos é o seguinte, pode ser muito difícil para uma pessoa construir uma parede todos os dias, acordar todo dia de manhã, um pedreiro, ir lá e tijolo a tijolo, tijolo a tijolo, tijolo a tijolo, tijolo a tijolo construir uma parede. Ele com certeza vai chegar uma hora que ele não vai estar engajado, não vai estar comprometido. Por isso eu escrevi um livro junto com o Brian Três chamado Full Engagement, Total Engajamento. As pessoas no dia a dia, elas se desengajam, os profissionais se desengajam. Esse é o papel do coach, esse é o papel do líder de fazer com que as pessoas se comprometam diariamente. Como que você faz isso? Você faz isso trazendo a visão de futuro para essa pessoa. Onde ela estará daqui a cinco anos, dez anos, se ela fizer o que deve ser feito? E aí nós começamos a entender o seguinte, esse pequeno sacrifício que eu estou fazendo hoje ou o que eu vou fazer amanhã. É muito pequeno o sacrifício, a dor é muito pequena versus o resultado que eu vou obter nos próximos dez, vinte anos. E é assim que você consegue trabalhar o comprometimento do seu cliente. Mais uma vez, espero que o nosso encontro tenha sido prazeroso para você, mas mais do que isso, ter adicionado um valor significativo para as suas sessões de coaching ou até mesmo pra você. Até o nosso próximo encontro, lembre-se, viva intensamente. Música 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 Música